abrindo o carro de lutas, vamos ter o combate entre Tank Slater e Liu Tama Fala aí galera, beleza? Jornal aqui de novo, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, estamos de volta aí com a série Ghost of the Glory, estamos na temporada 3 e estamos de volta aí, vamos ter aí o primeiro combate desse show aí que também é esse episódio, que é o episódio 21 e é o combate entre Tank Slater e Liu Tama esse combate que lembramos não está vado pelo torneio, tá? o torneio ainda vamos ter os combates mais adiante nesse mesmo episódio mas esse combate aí é só para abrir o episódio mesmo, tá? esse combate aí eu até poderia dizer que seria a luta dos desesperados, podemos dizer assim porque tanto o Tank Slater quanto o Liu Tama estão em péssima fase na BCW e como você bem sabe, quem perde muito na BCW, você sabe muito bem qual é o destino dessa pessoa então é importante deixar claro que esse combate não está vado pelo torneio qualificatório para o Japão esse combate aí é apenas um combate para ver aí quem vai ficar menos desesperado porque você sabe muito bem né galera, quem perde muito na BCW, o destino qual é então o Tank Slater já está no ringue e agora estamos recebendo o Liu Tama né o Samuano Liu Tama que ele vai enfrentar o Tank Slater, os dois que estão em péssima fase né aí na BCW, nenhum dos dois tem vitória até agora então vamos ver aí quem é que vai sair menos desesperado dessa luta e quem é que vai sair mais desesperado aí quem quiser né, já vai deixando aí sua aposta aí no chat, que já deve estar rolando né aí na enquete né, no caso está rolando no chat então deixa suas apostas aí para vocês dizerem quem você acha que sairá menos desesperado desse combate enfim, está aí o Tank Slater no ringue vamos agora para a luta Tank Slater de um lado, Liu Tama do outro jovem transar o combate está valendo meus amigos, está valendo Tank Slater contra Liu Tama esses dois que estão em péssimas fases na BCW ambos não me falam, não tiveram nem sua primeira vitória ainda e estão desesperados aí porque eles sabem aí que quem perder essa luta vai ficar com uma fase bem ruim aí e até com um caminho a mais aí para a demissão né porque vocês sabem quem perde muito o destino né estou falando isso bem a terceira vez mas enfim, é complicado aí a situação de ambos então vamos ver aí quem é que vence a luta e dá uma respirada dentro da BCW bom, aí no caso do Liu Tama ia montar isso para o Tank Slater mas ele conseguiu escapar o Tank Slater dá um soco ali no estômago do Liu Tama dá um soco ali na nuca o Liu Tama apesar de ser mais alto o Tank Slater mostra aí uma alta força né ele levanta aí o Liu Tama o Tank Slater joga o Liu Tama no corner o Tank Slater vai nossa sequência de cotovelados ali bem na orelha do Liu Tama por parte do Tank Slater o Tank Slater vai pressando aí a pé do Liu Tama isso que é uma boa estratégia porque impede que o Liu Tama fique de pé né isso aí ajuda bastante tá dando por enquanto o Tank Slater o Tank Slater levanta o Liu Tama ele vai dar um soco, dar um empurrão ali no Liu Tama ele vai ali pisa no estômago do Liu Tama o Tank Slater tá indo muito bem aí né o Tank Slater tá dando um soco counterou ali o Liu Tama Liu Tama vai coloca a tendência dos ombros o Tank Slater ali dá vastovelado consegue escapar do golpe do Liu Tama o Tank Slater vai pega o Liu Tama e aplica o Slay em cima do Liu Tama tá indo muito bem aí nesse combate o Tank Slater e vai aplica o Splash esse é o Liu Tama já pra contagem um mágico do que caute o Liu Tama tá indo muito bem aí o Tank Slater ele vai pisando ali no Liu Tama o Tank Slater levanta o Liu Tama pega ali da minha volta e aplica o Scoop Slay Scoop Slay no Tank Slater e levantando ali Liu Tama como se o Liu Tama não fosse nada né porque o Liu Tama não é nada leve Liu Tama vai nossa headband bem na nuca ali do Tank Slater pisa lá pisar ali esquiva o Tank Slater joelhado do Liu Tama tá dando um soco counter aí o Tank Slater ele vai nossa tenta aplicar ali o Run Neck Break mas não deu certo pega ali soco do Tank Slater ele vai aplicar o Run Neck Break agora sim acertou ele vai levanta aí o Liu Tama dá um soco o Tank Slater o Tank Slater vai agora um Back Suplex em cima do Liu Tama por parte do Tank Slater arrasta ali o Liu Tama para o centro o Tank Slater ele vai abre o contagem um dois e não quase quase que o Tank Slater levava e tentava aí ter uma respiração a mais dentro da BCW mas enfim levanta ele aí ele vai joga ali o Liu Tama no corner o Tank Slater cotovelado o Liu Tama ele vai cotovelado agora o Tank Slater toma o Alacantur 2 agora sequência cotoveladas do Tank Slater em cima do Liu Tama contagem um dois e não dá que caute o Tank Slater Liu Tama indo muito bem nessa luta indo muito bem levanta aí o Tank Slater do Liu Tama sequência de socos dá um empurrão aí no Liu Tama o Tank Slater ele vai acerta aí a perna do Liu Tama o Tank Slater levanta o Liu Tama vai esquiva close line do Tank Slater do Liu Tama levanta o Liu Tama tá dominando o Tank Slater ele pega ali o Tank Slater o Liu Tama joga ele no corner nossa joga longe aí opa sobe ali apoiado na segunda corda o Liu Tama e agora headbutt headbutt ali na segunda corda em cima do Tank Slater por parte do Liu Tama ele vai levanta aí o Tank Slater pega ali ele o Liu Tama nossa bate o pescoço do Tank Slater vai levantando ali o Tank Slater dá um soco aí o Liu Tama ele vai pega ali o Tank Slater o Liu Tama derruba ali ele apoia ali pressiona o joelho dele bem nas costas do Tank Slater o Liu Tama ele vai levantando o Tank Slater nossa que joelhada que joelhada do Liu Tama em cima do Tank Slater ele vai bater aí o braço do Liu Tama levanta ali o Liu Tama o Tank Slater ele vai agora aplica mais um back suplex em cima do Liu Tama o Tank Slater vai pisando ali o Tank Slater vai levanta o Liu Tama vai chuta no estômago nossa olha a força do Tank Slater o Tank Slater agora espere para a bomba em cima do Liu Tama para a super vitória um dois e três não meu Deus do céu não acredito quase quase mas o Liu Tama deu que caute segue vivo nessa luta o Tank Slater estou levantando ali o Liu Tama não aguentou o peso dessa vez cotuvelado do Liu Tama dá uma ombrada meu Deus do céu eu tinha pensado que havia dado ali o três mas não deu o Rully ali punch em cima do Liu Tama para o par do Tank Slater ele vai joga ali o Liu Tama ali no core do Tank Slater sequência de socos ele vai nossa que cotovelado pegou em cheio tentar aplicar um belly to belly o Liu Tama não deu certo pega ali nossa que close line que close line do Tank Slater em cima do Liu Tama ele vai pega ali ele quase quase que o Liu Tama não levava quase quase no caso do Tank Slater ele vai aplicar o back suplex em cima do Liu Tama essa aí pegou em cheio foi do lado do ring pega ali joga ele de volta ao ring o Tank Slater vai pisando ali o Tank Slater fica aí só olhando vai preparando mais uma vez o seu spin power boom em cima do Liu Tama opa tentou fazer ali mas alterou o Liu Tama ele vai nossa ia para cima nossa meu Deus do céu neck break aí do Liu Tama tapão revida o Tank Slater né revida o tapa pega ali o Liu Tama joelhado do Liu Tama tá não uma pelinha não deu certo tá nossa que tapão no rosto hein pega ali Tank Slater vai aplica o slam slam do Tank Slater em cima do Liu Tama tá ali o Tank Slater pega ali o Liu Tama Tank Slater ele vai pega ali mais uma vez um back suplex back suplex do Tank Slater do Liu Tama o Tank Slater vai chama ali o Liu Tama pra ele pra finalizar essa luta vai pega ali o Tank Slater não não aguentou o peso do Liu Tama dessa vez tá começando a fraquejar o Tank Slater Liu Tama vai fazer um golpe esquivou o Liu Tama ele vai DDT DDT do Liu Tama em cima do Tank Slater pega ali tu faz um golpe chuta no estômago tava esperto o Tank Slater ele vai pega ali esquiva o Liu Tama consegue sair do golpe do Tank Slater cotovar o Tank Slater pelo Liu Tama toma a cara entre os dois ele vai nossa olha a força nossa que socão hein bem no pescoço do Liu Tama Tank Slater vai chama ali o Liu Tama pra ele Tank Slater chuta no estômago mais uma vez hein Tank Slater segundo o Liu Tama e agora Spin e Powerbomb próximo primeiro pra BCW um dois e três Tank Slater consegue sua primeira vitória dentro da BCW depois de um longo período na empresa finalmente ele consegue sua primeira vitória uma trocação grande dois nomes aí que eu acho que pouquíssima gente dava nada pra esses dois mas até que eles foram muito bem no combate tanto o Tank Slater quanto o Liu Tama mas é isso meus amigos Liu Tama no caso é derrotado e segue aí mais esperado que nunca na BCW tá meus amigos vocês são só bons combates vamos sim que tem cara pela frente tá só começando vamos nessa muito bem muito bem meus amigos vamos ter agora mais uma luta que também não é vada né pelo torneio mas vamos ter aí dois caras que estão para dizer assim estreando na BCW né estamos tendo aí o Manuel Cordova não sei se estão lembrados dele o Manuel Cordova que é venezuelano e ele tá participando ali daquele torneio da War of Wrestling vocês lembram que ele foi derrotado pelo Rafael Arunove mas acontece que o Manuel Cordova ele acabou por perder por Arunove mas mesmo assim ele conseguiu a classificação e o contrato para a BCW né porque ali o contrato da BCW era mediante o voto da enquete né o público meio que decidia que foi uma democrática quem é que ganhava o contrato com a BCW e aí ficou decidido que apesar da derrota do Manuel Cordova para o Rafael Arunove ele merecia no caso né ter o contrato dele com a BCW né e ele vai fazer a estreia dele aí contra o Flash Silva que agora não é mais o Flash Silva né agora é Flash Torp o nome atual dele tá aí o Manuel Cordova já chegando no mim em rosto da BCW né vão receber agora o agora né Flash Torp não mais Flash Silva agora é Flash Torp vão recebê-lo opa meus amigos que visual é esse hein mudou literalmente agora não temos mais nada de Flash Silva nem um resquício agora é Flash Torp mesmo meus amigos raspou completamente o cabelo mudou a vestimenta Flash Torp chegando com tudo hein aí na BCW o cara que antes era Flash Silva né inclusive nem vou mais chamar ele dessa forma porque capaz do cara até invadir aqui né pra me bater ele quer largar o personagem de vez né aquele personagem antigo dele enfim Flash Torp agora fazendo sua reestreia podemos dizer assim né na BCW e aí tá ele né bem caro com os amigos bem sério vamos ver o desempenho dele contra o Manoel Cordova né o povo Manoel Cordova já tá pegando uma como é que eu posso dizer assim uma pedrinha né logo no começo dele aí na BCW enfim vamos nessa pra luta vamos nessa Manoel Cordova de um lado Flash Torp do outro Juventus 3x ao combate está valendo meus amigos está valendo Manoel Cordova contra Flash Torp Manoel Cordova estreando na BCW consigo contratar aí o contrato no caso né mediante como é que eu posso dizer a democracia né do público e o Flash Torp fazendo aí sua reestreia vamos dizer assim na BCW né tá aí ele por enquanto tá dominando aí né o Flash Torp coloca o Manoel Cordova nas cordas pega ele ali o Flash Torp nossa coloca aí o Manoel Cordova nos ombros meu Deus deu um giro ali bateu o pescoço do Manoel Cordova o Flash Torp vai do lado de fora ali buscar ele tá dominando aí nesse início o Flash Torp pega ali o Manoel Cordova joga ele ali pega ele ali pelas costas ele vai agora dá um giro nossa que joelhado hein que joelhado o Flash Torp em cima do Manoel Cordova levanta ali ele pega ali joga ele de volta ao ringue o Flash Torp vai pisando levanta ele pisa no braço do Manoel Cordova o Flash Torp levanta ele pega ali dá uma sequência de socos pega ele nossa que sequência nossa que sequência do Flash Torp tá dominando cara estraçarando o Manoel Cordova nessa estreia aí nossa batendo aí a perna do Manoel Cordova o Flash Torp pega ali ele vai joga ele ali no corner o Manoel Cordova enjoelhada do Flash Torp sendo o Manoel Cordova puxando ali o braço dele não fez nada até então né o Manoel Cordova em cima do Flash Torp o Flash Torp dominando tudo pega ali o Manoel Cordova o Flash Torp segura ele nossa joga longe ali o Manoel Cordova o Flash Torp pisa na testa do Manoel Cordova tá bravo aí né o Flash Torp sequência de socos ele vai pega ali ele pega ali ele o Flash Torp e ele fica Falcon Arrow Falcon Arrow do Flash Torp em cima do Manoel Cordova levanta ali ele ele vai pega ali e aplica a joelhada joelhada do Flash Torp em cima do Manoel Cordova o Manoel Cordova não fez nada até então o pulo 40 nossa joelhada aí do Manoel Cordova tenta reagir ele ia levar o Flash Torp mas não deu certo o pulo ali tenta empolgar o Flash Torp né no caso do Manoel Cordova mas nada feito o cotovelado ali né do Manoel Cordova todo mundo ele dá um splash acabou errando o Manoel Cordova chega ali o Flash Torp pega o Manoel Cordova o Flash Torp ele vai e agora nossa que joelhada cara bem na nuca do Manoel Cordova né o para o Flash Torp pega ali ele o Manoel Cordova tenta reagir mas não deu certo coloca ele na terceira corda o Flash Torp pega ali o Manoel Cordova ele vai e agora nossa que rancorando hein que Frankenstein aí do Flash Torp ensinando o Manoel Cordova ele vai chute do Flash Torp e agora aplica aí o Butterfly para fechar a luta um dois e três fácil 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 hein fácil fácil Flash Torp sua reestreia na BCW fazendo aí um grande combate nem combate pode chamar isso né um squash aí massacrando o cara não está vindo para brincadeira hein o Flash Torp mostrando aí que não está vindo para brincadeira aí dentro da BCW estraçalhou né estraçalhou o Manoel Cordova o Flash Torp Prince Metalik eu sei que você está me assistindo eu também sei que o DM daqui não agendou nada para você na realidade ele já está até planejando querer falar com você no Pay Per View que está por vir a BCW no Japão deixa eu te fazer uma pergunta por que você não me enfrenta e mostra que você não está com medo hã? pois bem estarei esperando sua resposta até o final deste show mas espero que você não tenha a mesma coragem que teve para lutar com o Brown Miller e não seja um covarde porque isso seria muito feio para você iniciando o torneio do Earth The Gods vamos ter um combate entre Alexander Nolan e Flynn Carter simbora minha gente agora sim vamos iniciar o torneio e vamos receber aí primeiramente Alexander Nolan Alexander Nolan que está vindo aí ele que vai enfrentar Flynn Carter Flynn Carter que é agora ex-membro da tag Australia Mountain Flynn Carter que foi traído pelo seu parceiro Henry Oliver e agora está iniciando a carreira solo e já vai começar aí no torneio torneio que quem vencer quem passar avança ali para o Japão e vai ter aí uma chance de se tornar o novo Mr. Way of The Gods está aí o Alexander Nolan e vai ter como adversário o Flynn Carter Alexander Nolan que eu acredito que seja favorito a vencer esse combate mas depende da enqueda da galera de casa mas pelo que eu estou vendo aqui na arena ele meio que é o favorito a vencer essa luta mas vamos ver aí ele que veio de vitória o Alexander Nolan então ele está aí com um certo hype nessa luta mas vamos esperar aí o que vai rolar está aí ele já no ringue e agora vamos receber o Alexander Nolan Alexander Nolan agora iniciando na sua carreira solo vamos nessa está aí o Alexander Nolan vamos receber aí o Flynn Carter ex-membro da Australia Mountain e aí está ele meus amigos com uma nova Atari uma Atari bem diferente amarelo e azul piscina no caso o Flynn Carter ex-membro da Australia Mountain vamos ver como é que vai ser esse início dele aí na carreira solo ele que é ex-campeão de tag ao lado do seu agora ex-parceiro Henry Oliver então foi o desempenho dele aí na carreira solo não lembro se ele chegou a ter algum combate em carreira solo ou se ele só lutou em combate de tag vamos puxar aí se ele já teve quer dizer não lembro né se ele já teve mas se ele é tido agora vai ser o primeiro dele ali no caso esse aí realmente na carreira solo porque antes foi só combate de tag no geral o que ele fazia se teve foi pouco vamos nessa Alexander Nolan de um lado Flynn Carter do outro Jovem 3 ao combate está valendo meus amigos está valendo Alexander Nolan contra Flynn Carter e o Flynn Carter que pintou o cabelo aí de preto voltou para o preto no caso ele tinha o cabelo preto antes descoloriu para entrar na BCW e agora está de volta com o seu cabelo preto voltou para o preto para iniciar a nova era do Flynn Carter na carreira solo enfim o Alexander Nolan derruba o Flynn Carter vamos ver quem vai se classificar para ter uma chance pela maleta do Way of the Gods vamos nessa está aí chuta o Flynn Carter ele pega o Alexander Nolan e agora plico dentro em cima do Alexander Nolan por parte do Flynn Carter ele vai levanta ali o Alexander Nolan o Flynn Carter joga o Alexander Nolan no corner o Flynn Carter pega o Alexander Nolan bate aí o rosto do Alexander Nolan começa bem aí o Flynn Carter tapa no peito mais um dois nossa três tapas aí no peito do Alexander Nolan por parte do Flynn Carter chuta o Alexander Nolan em cima do Flynn Carter ele vai levanta ali o Flynn Carter o Alexander Nolan Pega ali ele Nossa, que giro hein Neckbreaker Aí do Alessandro Nola em cima do Flink Carter Toma lá na cara, tá disputado o combate Dá ali um soco, não se ela muito bem O Flink Carter, aplica o close line Derruba ali o Alessandro Nola pro lado de fora do ringue O Flink Carter Meus amigos, tá equilibrado o negócio hein Nossa, que cento foi esse hein Que cento do Flink Carter Em cima do Alessandro Nola Flink Carter começando bem aí na carreira solo Joga ali o Alessandro Nola De volta ao ringue Cotovar do Alessandro Nola em cima do Flink Carter Tá, dá um golpe, não deu certo Vai, chuta no estômago E aplica, DT Aí do Flink Carter, né, ataca aí o braço do Alessandro Nola O Flink Carter, chuta nas costas Do Alessandro Nola Pro par do Flink Carter, levanta ali o Alessandro Nola O Flink Carter vai, joga ali o Alessandro Nola No corner, coloca ele ali na terceira corda Pega ali, abre ali Mais as pernas do Alessandro Nola Pra ele poder aplicar o golpe Pega ali o Flink Carter O Alessandro Nola, terceira corda E agora Superplex Superplex Do Flink Carter Em cima do Alessandro Nola Contagem do Flink Carter Um, dois, e não Deu que caute o Alessandro Nola Tá indo muito bem o Flink Carter Não sei como é que tá indo o chat, mas o negócio tá equilibrado E agora Pai ou drive Pai ou drive do Flink Carter Contagem um, dois E não Deu que caute o Alessandro Nola Deu que caute Levanta o Alessandro Nola Levanta o Alessandro Nola O Flink Carter Pega ali, joelhado o Alessandro Nola Encendo o Flink Carter Pega ali E dá o giro E aperta Agora Um scoop slam Scoop slam do Alessandro Nola Um, dois E não Deu que caute o Flink Carter Deu que caute Vai pisando Nele, dá um chute Counter é o Flink Carter Derruba o Alessandro Nola Ele vai Pega ali Opa Derruba aí o Flink Carter O Alessandro Nola Pisa ali na perna dele Vai pisando Levanta ali Pega ali Chute no estômago Pai do Flink Carter E agora Aplica Nossa Que neck break Que neck break Do Flink Carter Encendo o Alessandro Nola Levanta ali Ele Vai Pega ali Coloca ele ali Escolhado na corda Ele vai O Flink Carter Joga o Alessandro Nola Pra fora Vai voar hein Flink Carter Acho que ele vai voar Flink Carter vai Olha ali O lado de fora Olha pra corda Ele vai É isso mesmo Vai voar hein O Flink Carter Vai Corte na corda E agora Não Tava esperto O Alessandro Nola Calterou a voadora Do Flink Carter Empor o Alessandro Nola O Flink Carter Flink Carter vai Levanta o Alessandro Nola Pega ali Ele Ele vai Joga ali O Alessandro Nola No corner O Flink Carter Com o outro lado Do Alessandro Nola Pega ali Joelhada Do Flink Carter Aí pra cima E aplica o STO STO Do Alessandro Nola Em cima do Flink Carter Vai Levanta ali Ele Tava ali O Enzigui Não deu certo Esquivou ali O Flink Carter Dá um giro Nossa Estalando ali os dedos Do Alessandro Nola Cotovelada Do Alessandro Nola Agora Toma o Alessandro Nola Toma o Alessandro Nola Soco do Flink Carter Ele vai Nossa Que tapão Lolling Slap Do Flink Carter Atacando aí a perna Do Alessandro Nola Flink Carter Vai Terceira corda E agora Aplica o tuvelada Nas costas Do Alessandro Nola Gira ali Ele O Flink Carter Contagem Um Dois E não Deu que Cato O Alessandro Nola Meus amigos Tá indo muito bem O Flink Carter Nessa luta Ele vai Levanta ali Tá dando um chute Não deu certo Empurra o Alessandro Nola O Flink Carter Acabou errando Close Line O Alessandro Nola Levanta ali O Flink Carter Ele vai Agora Aplica o Slay Em cima do Flink Carter Pisando no rosto O Alessandro Nola Ele vai Pressionando ali Nossa Puxando ali A boca Do Flink Carter O Alessandro Nola Vai puxando ali Vai puxando Vai puxando Vai puxando Segue puxando Tendendo de jeito que pode O Flink Carter Combate equilibrado Derruba o Alessandro Nola O Flink Carter Ele vai Pega ali Dá o giro E aplica o Slay Em cima do Alessandro Nola O Flink Carter Levantando ali O Alessandro Nola O Flink Carter Pega ali Joga o Alessandro Nola De volta no corner Nossa Que tapão hein Que tapão Do Flink Carter Pega o Alessandro Nola Apertando ali A cabeça dele Dá um soco ali Na testa Ele vai Pega ali Não Tentou um leg drop O Flink Carter Mas tava esperto O Alessandro Nola Derruba ali O Flink Carter O Alessandro Nola Vai dar um chute ali Nas costas Do Flink Carter Pisa ali nele Ele vai Ataca o braço Do Flink Carter O Alessandro Nola Que fosse Do Alessandro Nola No caso Que fosse Rony Power Slam Em cima do Flink Carter Chute nas costas Levanta o Flink Carter Tá Dá um golpe Tapa Do Flink Carter Aplica a sequência Aplica ali Um tapão Nossa Que close line hein Que close line Do Flink Carter Levanta o Alessandro Nola Dá um chute Flink Carter Agora Pai o Drive Em cima Do Alessandro Nola Flink Carter Levanta o Alessandro Nola E agora Tentando dar um chute Acabou errando Dá um tapa O Flink Carter Errou o chute ali Que ele ia aplicar Ou passando um vazio Pega ali Soca nas costas Dá um chute O Flink Carter Ele vai dar um giro E aplica agora O Spin Australia Em cima Do Alessandro Nola Um Dois E três Flink Carter Iniciando muito bem Sua carreira solo Vencendo O Alessandro Nola E dessa forma É o primeiro Classificado Aí para O combate de escadas No Japão Flink Carter Pode comemorar Que ele vai Ao Japão Tá aí ele Comemorando com a galera Então é isso amigos Flink Carter Ocupa aí A primeira vaga Então é isso amigos Esse foi só o primeiro Combate do torneio No caso Zoncica tem Cadre pela frente Simbora Dando continuidade Ao torneio Vamos ter o combate Entre Peterborne E Bugman Vamos que vamos Galera Vamos receber agora O Peterborne E vamos ter um combate Bem peculiar Para não dizer assim Peterborne Contra Bugman A parada peculiar É o combate Qualificatório Para o PPJ da BCW No Japão PPJ esse Que a galera Tá raipando Bastante Aí o Peterborne O cara Que não vamos esquecer Peterborne Que tem Uma das maiores Fanbase Da BCW Atualmente É o Peterborne Ele levantando a galera Como de costume E vamos nessa Para a luta Pedreiro Peterborne Até porque eu acho Que o Peterborne Nunca enfrentou algo Semelhante a isso Né Enfim Que a galera A parte Tá aí ele Vamos ver aí O desempenho Desse garoto Aí Contra o Bugman Né Tá ele levantando a galera Como de costume E é isso Aí está Peterborne Ele que é ex-campeão Da internet Né Da BCW E agora tá buscando Sua redenção Será que ele vai qualificar Aí para O combate de escadas Vamos nessa Descobrir aí Bom Vou receber agora O Bugman Né O homem das minhocas Tá o Peterborne Então vamos nessa Vou cair de pé Para receber o Bugman E aí vem ele Meus amigos Aí vem ele O Peterborne respirando No fundo Né E aí está ele O homem das minhocas Aí está ele E aí está O Bugman Olha ele Olha aí É Está até meio dividido Né O negócio Não vou dizer que está aí 100% a favor do Peterborne Porque eu estaria mentindo Estou vindo daqui O pessoal está bem Está meio que equilibrando O negócio Né O pessoal querendo não Aí gosta do Bugman Né Para quem está ligado Né Para alguns aí Que tem dúvida Sim A arena Ela é nos Estados Unidos Tá A gente estava fazendo A narração aqui Dos Estados Unidos Aqui na arena Tals Enfim O público americano Gosta muito do Bugman Né Então Está equilibrado É o negócio Vamos nessa Para a luta Que luta peculiar Vamos ter aí Né Que luta peculiar É Bugman Ele que teve Uma estreia Não muito bacana Para dizer assim Né Contra O Moose Ele lá praticamente Levou um squash Ali do Moose Né Vamos ver se o Bugman Consegue a sua redenção Nessa luta aí Contra o Peterborne Tá aí o Bugman Aquela cara de Bem assustadora Né Essa pintura Demonica Enfim Bora nessa Para a luta Peterborne De um lado Bugman Do outro Jovem 3 ao combate E está valendo Meus amigos Está valendo Combate Que apesar de peculiar Ele vale uma vaga No PPV Da BCW No Japão No combate De escadas Vado pela maleta Do Elf The Gods Não vamos esquecer Quem ganhar a maleta Pode desafiar o campeão Principal da BCW Em qualquer lugar A qualquer momento E em qualquer estipulação Não vamos esquecer Sir Burt Na primeira temporada Ele desafiou Diarame Que era o campeão Da época Na estipulação Hiroshima Vingers Que é uma estipulação Muito ali Famosa No Japão Que trouxe ali Né Quem trouxe essa estipulação Muito famosa Foi o próprio Sir Burt Né Então Qualquer estipulação Pode ser escolhida Mas enfim Vamos focar aqui agora Na luta Peter Borne Já deu um soco No Bugman Ele vai Aplica ali Uma espécie de DT Para o Bugman Babel Contra o Peter Borne Um Do Não Já deu Que caute ali O Bugman Né Peter Borne corre ali Vai subir Vai subir É isso mesmo Tentando subir O Bugman Ele levanta Ele vai A Bugman Aplica o STO Esse é o Peter Borne O Bugman mostra Uma certa dominância Não vixando Primeiro combate Né Chuta o Peter Borne O Peter Borne Vai ali Ele vai Salta a terceira cola Mas não deu certo Tenta pular ali O Peter Borne No caso Acabou errando O salto Vai Nossa Cotovelado aí Do Bugman Ele vai Arranhando as cores Do Peter Borne Do Bugman Ele vai Ele vai Pega aí Empurrando aí O Peter Borne O Bugman Ele vai Nossa Cabeçada ali Bem nos países baixos Do Peter Borne Por parte do Bugman Ele vai Fazer um golpe Peter Borne Passou ele no vazio Foi calterado DDT agora Do Peter Borne Equilibrando a situação Tentando inverter a situação Vencendo o Bugman Ele vai Nossa Spinning kick Do Peter Borne Vencendo o Bugman Um Dois E não Quase Quase Que Peter Borne Classificava Peter Borne Ia pra passar Chute de Star Press Mas tava Espera o Bugman Derruba o Peter Borne Da terceira corda Meus amigos Quase 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 Aplica ali o suplex O Bugman Ele vai Agora Nossa Redband do Bugman Bel no rosto Do Peter Borne Meus amigos Quase Quase Ela levava Passou perto Coloca ali o Bugman Bugman Vai pressando ali o rosto Do Peter Borne Contra a corda Derruba ali o Peter Borne O Bugman Ele vai Dar um soco Segura aí o Peter Borne Nossa Aplica uma joelhada Bem na coluna Na costela Do Peter Borne O Bugman Ele vai da minha volta Opa Tava esse pé O Peter Borne Chute no estômago Soco aí na nuca Ele vai E aplica Esse é o Bugman O Peter Borne Ele vai Peter Borne Terceira copa Por causa do chute Está pro ex Peter Borne Agora Não Tentou o chute Está pro ex Mas estava esperto O Bugman Estava esperto Ele vai agora O Peter Borne Dá um giro Nossa Que joelhado Bem no queixo Do Bugman Sentam Do Peter Borne Sendo o Bugman Tentou equilibrar a situação Ele vai ali Sequenta de socos Joelhado do Peter Borne Está dando um chute Estava esperto Nossa Que close line Meu Deus Ele vai O Bugman E aplica ali Batendo o rosto Do Peter Borne Bem no joelho dele Abre contagem Um Não Já deu que caute O Peter Borne Bugman vai Levanta o Peter Borne Combate até equilibrado Entre os dois Ele joga o Peter Borne No corner O Bugman Ele vai Ele vai ficar ali só olhando Dá um enrolado O Bugman Dá uma dancinha Ele vai Nossa Esmagando ali O Peter Borne No corner O Bugman O Bugman vai Pegar ali o Peter Borne Joga ele no corner O Bugman agora Estou em estresse Agora Bugman Não Tentou o Buggy Splash Mas Estava em espéu O Peter Borne Ele vai Dá um giro E dá uma cotovelada Na nuca do Bugman Peter Borne Terceira corda Chamando a galera Para ele Peter Borne Chuta Estapress Um Dois E três Peter Borne Ganha a vaga Após a brecha ali Que o Bugman deu Peter Borne Tira para o vento Finaliza Com seu chute Estapress E sai Vitorioso Que combate Meus amigos Que reversão De Peter Borne Aí o momento Que ele tomou Foi o chute Estapress Mas estava Esperto O Bugman Nesse momento E daí a hora Que ele errou O Buggy Splash Aí o chute Estapress Do Peter Borne Que deu a vitória Então é isso O Peter Borne Está classificado Para o BCW Japão Meus amigos Aí tem combate Para o torneio Vamos seguindo Saindo um pouco Do torneio Vamos ter um combate De tags Lightning Guns Contra Paul Long E Brian Kendrick Muito bem Muito bem Meus amigos Vão receber agora Os Lightning Guns Os Lightning Guns Que iam enfrentar No caso Os atuais Desafiantes Do tipo de tags Da BCW Que seria Paul Long E Brian Kendrick Aí estão Os Lightning Guns Sturt Hendrick E Zander Ferguson Esses dois aí Que irão enfrentar Os atuais Desafiantes Do tipo de tags Da BCW Com o base Preparatório Para Paul Long E Brian Kendrick Então vamos ver Como é que vão sair Provavelmente já deve Estar rolando aí No chat E a enquete Então deixa Para vocês aí Apesar do que Eu já sei Que no geral Quem é aí Que você vai estar torcendo Mas enfim Com o base Preparatório Com esse Paul Long E Brian Kendrick Passam aí Pelos Lightning Guns Vamos ver Como é que o negócio Vai andar Né Aí aí no ring Os escorceses Sturt Hendrick E Zander Ferguson É para eles aí E vão enfrentar Aí pedreira Pelo Deus Pedreira Porque Paul Long E Brian Kendrick Estão invictos Agora na BCW Tem esse detalhe Não perdi para ninguém Até então Enfim Aí estão eles Vamos ver aí O desempenho Desses dois Contra Paul Long E Brian Kendrick Né Vamos agora receber Aí o Paul Long E o Brian Kendrick Os atuais campeões Pelo No caso Os atuais desafiantes Né Equipe Os Lightning Guns Vamos se prender E vão vencer O Paul Long E Brian Kendrick Que na verdade Tudo é possível Né Nunca se sabe O Zander Ferguson O Zander Ferguson Começando para o Lightning Guns Né Paul Long Começando ali Do outro lado Está valendo Meus amigos Está valendo Lightning Guns Contra Paul Long E Brian Kendrick O Zander Ferguson Estava ali Aplicar um Tiger Bomb Mas não deu certo Hercurando ali Do Paul Long Draw Kick Nas costas do Zander Ferguson Ali para o par Do Paul Long Ele levanta ali O Zander Ferguson Chuta no Stone Do Paul Long Pega ali Fica ali Vai ali para a lateral Chuta no Stone De novo Vai do Zander Ferguson Dá um tapa Chute aí Do Paul Long Ele pega ali O Zander Ferguson Vai ao G Aplica o Neck Break Neck Break Do Paul Long Em cima Do Zander Ferguson Ele vai Aplica mais O Neck Break Dessa vez Pegando impulso ali O Paul Long Começou bem ali A luta Já bate Pescoa do Street Henry O Paul Long Tentou ali Dar uma agarrada Um agarrão ali O Zander Ferguson Mas não deu certo Escapou o Paul Long Muito ágil Ele vai Bate aí A nuca Do Zander Ferguson O Paul Long Levanta aí O Zander Ferguson Pega ali ele Ele vai Joga ali o Zander Ferguson No corrente dele Não está O Brian Kennedy Tentou fazer o tag Deu uma cotovelada ali O Zander Ferguson Mas estava em cima De Paul Long Mais uma cotovelada Chuta no estômago Ali Tentou a draw kick Passou no vazio O Paul Long Pega ali Chuta no estômago Aí por parte do Zander Ferguson Chuta aí no estômago De novo Chuta agora do Paul Long Toma lá A laca entre dois Tentou ajoelhar Dali o Paul Long Mas não deu certo Zander Ferguson Pressiona ali as pernas Do Paul Long O Zander Ferguson Agora sim Vai passar ali a bola Para o Stuart Henry Estava ali os maus lençóis O Zander Ferguson Mas conseguiu agora Passar a bola Chute Do Paul Long Ele vai Nossa Que leg drop Leg drop Do Paul Long No caso Em cima do Stuart Henry Joelhado ali no braço Ele vai Nossa Que cotovelado Aí bem na Na testa Do Stuart Henry Opa Tentou ali fazer o Stenium salt O Paul Long Mas não deu certo Talvez perto do Stuart Henry Cotovelado do Stuart Henry Na nuca do Paul Long Um Do Não Deu kick-out O Paul Long Chegou até ali O Zander Ferguson Para impedir ali o Brian Kenner Que jogou ali o Brian Kenner Para fora O Zander Ferguson É O Brian Kenner dentro Ainda né Cotovelado aí em cima Do Paul Long Caramba Será que o Lighting Vamos surpreender Será Ele vai dar o giro Aí o Paul Long Aplica o neckbreaker Distraiu ali o Stuart Henry Acabou levando Levanta aí o Stuart Henry O Paul Long Joga ali o Stuart Henry No corner Ele vai Pega ali Joga o Stuart Henry Olha de volta O Paul Long E vai Nossa Que close line hein Dá o giro Nossa Aplica ali o Face Booster O Paul Long O Paul Long Aí Indo bem no combate Até agora O Brian Kenner não entrou Mas está aí Ele dando bem Com o Stuart Henry Derruba o Stuart Henry Sequência de socos Por parte Do Paul Long O Stuart Henry Ele vai Dá ali o giro E vai Aplica o neckbreaker Em cima do Stuart Henry Contagem Um Mas já deu que caute O Stuart Henry Já deu que caute Ele vai Topsar ali Não deu certo Opa Aplica ali o Arm Drag O Paul Long Ele vai Olha o Stuart Henry No corno dele Para passar a bola Para o Brian Kenner Que agora sim Passa a bola Para o Brian Kenner Que agora Super kick duplo Super kick duplo De Paul Long E Brian Kenner Brian Kenner Que agora em ring Vai ali apertando A perna Do Stuart Henry Vai apertando agora O Stuart Henry Que está em mais lençóis O Brian Kenner Que aproveita ali Ataca O Zander Ferguson Está ali o Brian Kenner Nossa Que chutão Bem com a solda Botina No queijo Do Stuart Henry Couturado agora Do Brian Kenner E sendo o Stuart Henry Está sendo dominado No caso Aí o Stuart Henry Pelo Brian Kenner Vai apertando ali A perna do Stuart Henry O Brian Kenner Vai apertando Vai apertando ali Ele vai Levanta o Stuart Henry O Brian Kenner Está dando um soco Não deu certo Está dando um chute Estava esperto O Brian Kenner Que devolve aí O chute Do Stuart Henry Levanta o Stuart Henry Passa a bola Para o Zander Ferguson Não deu certo Está dando um chute Ele vai Nossa Que chutão agora Do Brian Kenner Ele vai Levanta o Stuart Henry Do Brian Kenner Dá um soco Ele pega ali Ele vai Aplica um back suplex Em cima Do Stuart Henry Para o par do Brian Kenner Passa a bola Para o Paul London O Brian Kenner Vale pisando O Stuart Henry Levanta ele ali O Stuart Henry Dá um controlado No estômago do Paul London Chute no estômago Aí Paul London Draw kick Agora do Paul London Em cima do Stuart Henry Está pisando ali Não deu certo Opa Aí ele para cima O Stuart Henry Mas estava esperto Paul London Muito ágil Ele vai Nossa Deu um chutão Bem no queixo Estênimo solte Estênimo solte Agora Do Paul London Em cima do Stuart Henry Ele vai ali Ficar de olho Paul London Ele vai aproveitar ali Para atacar Usando efekson É fazer agora Paul London Opa Paul London Ele vai Toma distância Dava os pulos Paul London Agora Charge Em cima do Stuart Henry Um Dois E não Quase Quase Que o Paul London A vitória Mas o Stuart Henry Deu que caute Passa a bola Para o branqueiro Que Foi derrubado Para o lado de fora O Zanderfax Está ali Neutralizado Lado de fora O Zanderfax Paul London Agora E agora sim Paul London Slide Vest Número 2 1 2 E 3 Paul London E Brian Kennedy Deu um show Na luta E seguem firmes Para o Japão Logo ali O Japão Logo ali Meus amigos Que luta Que atuação Mais uma A apresentação De Paul London Mais uma Atuação De Paul London E Brian Kennedy Vamos seguindo Catecado Para a frente Simbora Voltando ao torneio Vamos agora De Austin Harris Contra Thomas Evans Não Vamos continuar Vamos continuar E agora Vamos receber Ele O melhor Homem Que já viveu Que nele Se autitula Austin Harris O Double Austin Harris Vindo aí Abaixo de várias Pela galera Bem debochado E vamos ter mais Um combate Desse torneio Austin Harris Vai enfrentar Thomas Evans Thomas Evans Da Union Wales E vamos ver Que vai passar Alguns aí Podem estar Já cravando Sério Resultado Mas galera Não esqueçam A BCW É cheia de surpresas Tudo pode acontecer Por aí Então enfim Está aí o Austin Harris E vai ter como adversário O galês Thomas Evans Enfim Enfim Já vou deixar Eu torcer Vocês aí No chat Coloque aí Na enquete Que hoje Vai sair Vitorioso E não crave Resultado Porque aqui Na BCW Tudo pode acontecer Nunca dovi De absolutamente Nada Né Então Vamos nessa Para a luta Né No caso Receber O adversário Do Austin Harris E aí vem ele Meus amigos E aí vem ele Vamos lá E aí está eles amigos Thomas Evans Acompanhado Do seu Fiel Parceiro De dupla Né Davis Keno Para quem não lembra Né O Davis Keno Está afastado Dos rins Porque Ele sofreu Uma séria lesão No nariz E essa lesão Deixou A respiração Dele limitada Então os médicos Aconsegaram ele Ficar um tempo Afastado Dos rins Ele está em recuperação Ainda Mas enquanto isso Ele acompanha O Austin Harris Ao rins Né Mas o Davis Keno Está aí afastado Esse tempo E vamos ver aí O que é que vai acontecer Né Com o Davis Keno Se ele está perto Até então Não deram nenhum retorno Aí De o tempo Mais ou menos De que falta Para o Davis Keno Poder retornar O rins Né Enquanto isso Thomas Evans Segue aí Né No caso Fazendo combates Em carreira só Né E ele vem agradando Tá Dando aqui um pequeno spoiler Para vocês A equipe criativa Vem ficando bem agradada Aí Com o desempenho Ultimamente Né Do Thomas Evans Então é isso Não é para a luta Austin Harris de um lado Thomas Evans do outro Jovem 3 ao combate Está valendo Meus amigos Está valendo Austin Harris Contra Thomas Evans Contra Thomas Evans Combate Ativado aí Por uma vaga No combate De escadas No Japão Né E vamos ter essa luta Vamos ver aí Quem é que vai classificar Né Ok Volte aí na enquete Que já deve Provavelmente Estar rolando aí No chat Quem acha que vence Thomas Evans Ou Austin Harris Austin Harris Austin Harris vai Já aplica aí Um Power Boom Se não tem Esquenta Contagem Um Já deu Que caute O Thomas Evans Austin Harris Está aí Começa bem o combate Pisa aí no braço Do Thomas Evans Já deu Que caute O Thomas Evans Já deu Que caute Levanta aí O Austin Harris Ele levanta aí O Thomas Evans Né O Austin Harris Pega aí O Thomas Evans Dá a minha volta E aplica a joelhada Nas costas Do Thomas Evans O Austin Harris Ele levanta aí O Thomas Evans Pega ali Chuta no estômago Ele vai Coloca ele aí No ombro Né Segura no caso Né O Austin Harris Bate aí O pescoço dele Ele vai Pisa aí no braço Do Austin Harris O Thomas Evans Ele pega ali O Thomas Evans Do Austin Harris Tentou ele fazer o golo Com a irreversão aí Ponte Do Thomas Evans Ele pisa ali no estômago Chuta aí no peito Do Austin Harris O par do Thomas Evans Chuta na testa Ele vai Levanta aí O Thomas Evans O Austin Harris Ele pega ali Ele chuta no estômago Vai de novo aí O Austin Harris Né Ele vai Dar aí o giro Aplicando um power boom Esse é do Thomas Evans O Austin Harris Ele vai pressando aí Torcendo o tornozelo Do Thomas Evans O Austin Harris Vai torcendo o tornozelo dele Vai torcendo Deu pra ouvir daqui O estalo né Levanta aí o Thomas Evans O Austin Harris Ele vai fazer um golpe Não deu certo Ele vai Opa Tentou aí fazer Uma Hercurama Não deu certo E agora Power boom Do Thomas Evans Começa a reação Ele vai pressando A perna Do Austin Harris O Thomas Evans Vai pressionando Vai pressionando aí Ele vai Levanta O Austin Harris O tornozelo fazer um uppercut Tava esperto O Austin Harris Joga ali nas cordas O Austin Harris Ele vai toda a distância Aplica o draw kick Em cima Do Thomas Evans Contagem Um Dois E não Deu que caute O Thomas Evans Deu que caute Vai aí Levanta ele O Austin Harris Austin Harris vai Chute no estômago Opa Austin Harris vai Suspendo o Thomas Evans E aplica agora O seu brain buster Em cima Do Thomas Evans Contagem Um Dois E não Thomas Evans Da que caute Meus amigos Não é possível Que o Thomas Evans Deu que caute Eu ia esperar O combate acabando agora Mas infelizmente Para o Austin Harris O combate não acabou Para a gente É felizmente Que combate A gente pode ter Meus amigos Derruba ali O Thomas da terceira corda O Austin Harris Mostrando a resistência O Thomas Evans Contagem Um Dois E não Deu que caute De novo O Thomas Evans Deu que caute Deu que caute Tentou Deu que caute Acabou errando O Austin Harris Opa Thomas Evans vai Levanta o Austin Harris E aplica o back break Ai Deu por vir daqui O estalo Contagem Um Dois Não Deu que caute O Austin Harris Deu que caute Ele levanta Ele para o Thomas Evans O Austin Harris Pega ali Ele Estou fazendo um golpe Estava esperto O Thomas Evans Estou já surpreendendo ali Opa Chute no estômago Do Austin Harris Ele vai Levantar o Thomas Evans E vai aplicar agora Mais um Brain Buster Em cima Thomas Evans Para acabar Um Dois E três Austin Harris Com seu Brain Buster Passa para o Thomas Evans Porém Ainda dou parabéns Para o Thomas Evans Pela resistência Que ele teve Nessa luta Né Muitos achavam Que a luta Ia durar pouco Mas Até que durou um tempo Né De luta Aí Para que a gente Sabe que a comparação Dos dois Nem é vada Né Enfim Aí esse back break Aí do Thomas Evans Né Surpreendendo a galera A galera até levantou Ali atrás Mas ali no final Terminou com O Austin Harris Finalizando Né Então é isso O Austin Harris É classificado Mas meus amigos Vamos seguir Que ela tem luta Simbora E o torneio Não para Vamos ter agora Brown Miller Contra a Coto Cabana Muito bem Meus amigos Vamos ter aí Mais um combate Do torneio Válido Para termos Mais uma vaga Do PPVU BCW Japan Que seria No combate Escadas Que é válido Pela maleta Do Way of the Gods E vou receber O primeiro Participante Desse combate Que é no caso O casca grossa Alemão Brown Miller Atualmente Aquele que O lutador Mais odiado No caso Da BCW Atualmente O cara Vai ser bastante Enriqueado E vamos ver Aí o desempenho Nessa luta Ele vai afetar A Coto Cabana E o Brown Miller Que para dizer assim Ele não está Muito com o favorito Dessa luta Pelo menos Eu acho que não Aí atualmente Porque o Brown Miller Vem derrota Uma derrota Até que humilhante Para o Chris Lozano O Powerhouse Hondurano Chris Lozano Que escoachou Praticamente o Brown Miller Venceu ele rapidamente E O adversário Do Brown Miller Que é o Coto Cabana Veio de uma vitória Veio de vitória Então O Coto Cabana Está melhor Para dizer assim Para essa luta Enfim Vamos nessa Para o combate Vamos deixar só O Brown Miller Finalizar a entrada dele E já já A gente vai ter A entrada Do Coto Cabana Já vou entrar Para enchar Para vocês No chat Que já deve estar rolando Também A enquete Então provavelmente Já deve estar tendo A enquete E vamos para essa luta Entre esses dois nomes Brown Miller Esse campeão da internet O Coto Cabana Não teve cinturões Aqui na BCW Mas está em uma fase Um pouco melhor Que a do Brown Miller Para dizer assim O Coto Cabana Vem de vitória Então ele vem um pouco Mais hypado para essa luta Do que o Brown Miller Enfim Vamos nessa Para a luta No caso Vamos receber agora O Coto Cabana Está o Brown Miller No ring Vamos receber agora O Coto Cabana Aí está ele Bum Bum Aí está ele Levantando a galera O Coto Cabana Vamos ver aí O desempenho dele Nessa luta Contra o Brown Miller Ele vai começar Em uma sequência Se ele vai derrotar Se ele vai derrotar Para o Brown Miller Quem se qualifica Para o Earth of the Gods Quem já se classifica Vamos descobrir Está o Coto Cabana Entrando Levantando a galera Como de costume Vamos ver o desempenho Está ele aí Já zumbando Na cara do Brown Miller Na entrada É Vamos ver o desempenho Do Coto Cabana Realmente Estou curioso Para esse combate Será que o Coto Cabana Vai surpreender Será que ele vai surpreender Vai passar para o Brown Miller Duvido não O Brown Miller Depois ela derrota Para o Chris Lozano O pessoal ficou meio capenga Com ele Está aí o Brown Miller Está aí Vai subir dentro No corner O Brown Miller Vai levantando A galera Ali Opa Pelas costas Pelas costas O Brown Miller Ataca o Coto Cabana Pelas costas Close line O juiz entra no ringue O combate Nem tinha começado O Brown Miller Pisa aí no braço Do Coto Cabana O combate Nem começou direito Pelas costas Na covardia O Brown Miller Já ataca o Coto Cabana O Coto Cabana Tenta aí revidar Os ataques do Brown Miller Socando o Brown Miller Em cima do Coto Cabana Nossa Que joelhada hein Do Brown Miller Chuto do Coto Cabana Ele vai tentar resistir Joga ali o Brown Miller No corner O Coto Cabana Ele vai cutubular Ele vai cutubular o Brown Miller Encendo o Coto Cabana Vai pra cima Mais uma joelhada Que é isso Faz o gestor aí pra galera O pessoal aí Fica abismado Com esse ataque aí Covarde Do Brown Miller Ele vai pegar E aplica um back suplex Em cima do Coto Cabana O Brown Miller Ele vai Pega ali Dá um giro E aplica o suplex Suplex do Brown Miller Contagem Um mais rápido que caute O Coto Cabana Fica formado o Brown Miller Tá bravo o cara Nervoso pra caramba Levanta aí O Coto Cabana O Brown Miller Ele vai Joga ali no corner Nossa Que joelhada hein Do Brown Miller Que joelhada Ele vai Corte na corda E meu amigo Pegou em cheio Essa joelhada hein Pegou em cheio Depois eu ouvi daqui o barulho Levanta aí O Coto Cabana O Brown Miller Tá dando um soco Cotubulado aí Do Coto Cabana Ele vai Pega ali Agora Atacando aí os países baixos Julhada ali nos países baixos Do Brown Miller Opa Aplica aí o giro Giro do Brown Miller No caso Ele vai Levanta ali o Coto Cabana No Brown Miller E joga o Coto Cabana O Brown Miller Ele levanta agora O Coto Cabana O Brown Miller Sequência aí de socos Ele vai Aplica aí Agora o belly to belly Em cima Do Coto Cabana O Brown Miller Vai Pisa no braço Do Coto Cabana Depois vem até o estalo daqui Levanta aí Ele vai Agora o Brown Miller Aplica o giro O giro O suplex Vai pra sequência E agora Mais um giro O giro O suplex Do Brown Miller E agora Ele vai Pro terceiro O giro 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 Vai Vai pra cima O Brown Miller Ele vai Nossa Sequência de joelhados Ali Esse é do Coto Cabana Ele levanta aí O Coto Cabana O Brown Miller Pega ali Dá minha volta Vai Escapa O Coto Cabana Do Brown Miller Tá Dá um soco Ele vai Pega ali Joga O Brown Miller No Coto Cabana Ele vai esmagando O Brown Miller O Coto Cabana Agora sim Ele começa a reagir Vai abrir pontagem O Coto Cabana Um Mais já deu Que caute O Brown Miller No um ainda É Tá existindo Começando aí A reagir O Coto Cabana Pega ali Joelhada Do Brown Miller Vai Soca Do Coto Cabana Tapão Dá o soco ali Ele vai Aperta ali Dá um soco ali Na testa Do Brown Miller O Coto Cabana Vai reagindo agora Depois de ser atacado Na entrada Vale pra cima O Brown Miller Foi eu falar Ele vai Nossa Meu Deus do céu Esse close run Do Brown Miller Bem cheio Ele vai Pega ali Joga ali O Coto Cabana No corner O Brown Miller Nossa Mais uma joelhada Mais uma joelhada Ele vai Agora O Brown Miller E joga O Coto Cabana Foi eu falar O Coto Cabana Tá reagindo Mas agora Tá sendo massacrado Novo Joga ali O Coto Cabana Longe O Brown Miller Ele vai Levanta aí O Coto Cabana O Brown Miller Opa Tô ali Fazer o suplex Tava esperto O Coto Cabana Pega ali Coloca o Brown Miller Nos ombros O Coto Cabana Opa Vai O Brown Miller Vai sair E consegue sair O Brown Miller Ele pega ali Vai E aplica Mais um close line Em cima Do Coto Cabana O Brown Miller Vai Levanta aí O Coto Cabana Opa Brown Miller Aplica O Anaconda Vice Anaconda Vice Do Brown Miller Vai apertando Vai apertando O Coto Cabana Tenta resistir Vai apertando Brown Miller Vai apertando Vai apertando E o Coto Cabana Dá até para alto Brown Miller Conquista essa vaga O casca grossa Alemão Brown Miller Passa para o Coto Cabana Após aquele ataque Covarde ali Logo na entrada E dessa forma Ele garanta Sua vaga No Japão Né Para tentar E batalhar Pela maleta Do Elf Degos Eu acredito Que o Brown Miller Seja inclusive Favorito A vencer essa maleta Né É um dos favoritos Aí A vencer essa maleta Mas vamos ver Né Tudo na bestada É possível Nada aí é certo Aí o Anaconda Vice Né Do Brown Miller O Coto Cabana Até deu uma resistida Ali Mas depois Não teve jeito Né Não conseguiu escapar Ali da Do Anaconda Vice Acabou dando Tepalte Aí ó Tepalte do Coto Cabana Então é isso Deu Tepalte Então Brown Miller Será vitorioso E vamos nessa Né Que temos ainda Combate do torneio Simbora Thomas Evans Reparei que você Estava arrumando Suas coisas Para ir para casa Mas eu não posso Permitir isso Não antes de te dar Uma notícia Que Apesar de sua derrota Você chamou Nossa atenção Então arrume Suas coisas Mas vá para outro lugar Pois você vai Para o Japão Encara a maior contratação Da BCW Até agora O nome Bem Na hora você vai descobrir E vamos Continuando com o torneio Bora ter agora Frank Storne Contra Chris Lozano Meus amigos Vamos que vamos Vamos ter aí Mais um combate do torneio E vamos receber aí Frank Storne Ele que se autitula O único cowboy do oeste Frank Storne Ele vai enfrentar Uma pedreira aí Nesse torneio Que é o Chris Lozano E vamos ver O Frank Storne Que não estava Melhor as fases Na BCW Mas vamos ver Se ele recupera aí Faz aí uma fase melhor Passando pelo Chris Lozano Mas acredito que a torcida No geral Vai estar Mais a favor Do Lozano Vamos dizer assim Porque O Lozano Como eu falei aí Na anterior Que ironicamente Foi a luta do Brown Miller O Lozano Ele já conquistou Uma fanbase Grande A gente chegou aí Na BCW Porque O Lozano Acabou por Dar uma surra ali Literalmente uma surra No Brown Miller Logo na chegada dele Enfim Falar em Chris Lozano Vamos receber ele Vamos receber ele Agora Ele que É autotitulado Como O Powerhouse Hondurano Chris Lozano Aí está ele Meus amigos Recado Poucos amigos Chris Lozano Perguntando aí A galera Para ele O Cabo é bravo O Homem é bravo Mas enfim Vamos lá Já deixa a torcida De vocês aí No chat E também aproveito Para botar na enquete Que eu acho que Provavelmente Já deve estar rolando Também Está aí o Chris Lozano O cara vem com Aquela cara dele Bem séria E vamos ver aí O desempenho Do Lozano Contra o Frank Storne Será que ele vai classificar Será que o Frank Storne Vai se prender Lembrando que na BCW Nada aí é impossível Nada é impossível Vocês conhecem muito bem Quem acompanha a série Há um certo tempo Está ligado Que nada aqui é impossível Então enfim Está aí o Chris Lozano Levantando a galera E vamos ver o desempenho dele Contra o Frank Storne Está aí ele mostrando Trouxe a estrutura Massa muscular Forte pra caramba Muito forte Muito ágil O Lozano Enfim Vamos nessa para o combate Vamos lá Frank Storne de um lado Chris Lozano do outro Joia 3 ao combate Está valendo Meus amigos Está valendo Frank Storne Contra Chris Lozano Frank Storne Aplica ali um com o Lozano Ali pegando impulso das cordas Começou bem aí O Frank Storne Acabou errando agora Estava muito longe O Chris Lozano Nossa Aplicou aí o Face Buster O Lozano Cara Um golpe Um golpe aí do Lozano É que vale a 100 Tá ligado Do Frank Storne Enfim Muito forte o Lozano Aplica aí o Slay Nossa Sequência de socos aí Do Lozano Em cima do Frank Storne Levanta aí o Frank Storne Lozano Tá aí muito bem nessa luta Ele vai Joga ali o Frank Storne No corner Lozano Dá aí uma ajoelhada Joga ali o Lozano O Frank Storne Ele pega ali O Lozano E agora Aplica um Power Bomb Em cima Do Lozano Power Bomb Do Frank Storne Tá ali na cotovelada Acabou errando Levanta ali o O Chris Lozano Ele vai Pega ali o Frank Storne E aplica o suplex Suplex Do Lozano Ele vai Pega ali O Frank Storne Lozano E agora Aplica agora O Ronny Power Slam Abra a contagem Um Do Não Deu que calta o Frank Storne Tá dominando a luta Lozano Tá dominando Sequência de socos aí Em cima Do Frank Storne O padre Lozano Ele vai Levanta aí o Frank Storne O Chris Lozano Pega ali ele Joga o Frank Storne No corner Ele vai Cotovelado Do Frank Storne Tenta resistir aí E ali pra cima Acabou errando Ele vai Pega aí Levanta ele Opa Ia pra cadeira elétrica Mas vai escapando E é isso aí Consegue escapar O Frank Storne Pega ali Cotovelado Lozano É muito mais forte O Lozano Ele pega ali o Frank Storne Aplica o suplex Encendo o Frank Storne Pro par do Lozano Ele vai Frank Storne Consegue derrubar o Lozano Atacando ali A perna dele Levanta aí O Frank Storne Lozano Ele vai Pega impulso Nossa Que socão Que socão Do Frank Storne Vai pegar ali Chute nas costas Do Lozano Pro par do Frank Storne Contagem Um Dois E não Daqui Calta o Lozano Meus amigos Quase que o Frank Storne Levava hein Reclama com o juiz Ele ali Ele vai Aplicou aí Um esteiro em um solte Em cima do Do Chris Lozano Pega ali O Frank Storne Joga ele ali no corner Ele vai Pega ali Acabou errando O golpe Pega ali Agora Gemma suplex Gemma suplex Do Frank Storne Em cima do Lozano Ele vai Pega ali E abre o Power Bomb Pro par do Frank Storne Nossa Que joelhada Que joelhada Do Frank Storne E mais Nossa Meu amigo Pegou em cheio Essa hein Será que vai se prender Opa Aplicou no salte Monsalte Do Frank Storne Tá indo muito bem Essa luta Do Frank Storne Um Não Da que caute Lozano Da que caute Vai pisar ali Esquilha ali pro lado Lozano Shoot no Stone E aplica o DDT DDT do Frank Storne Em cima do Lozano Tá indo muito bem Essa luta O Lozano Começou até bem Mas o Frank Storne Tá aí mostrando Uma grande resistência Nessa luta Né Aí em cima do Lozano Ele vai Nossa puxando os dedos Do Lozano Hein O Frank Storne Ele vai com os dois joelhos Nas costas Do Lozano Os dois joelhos Ele vai Frank Storne Levanta O Lozano Pega ali Joga ali o Lozano No corner O Frank Storne Vai aí Tô fazendo um golpe Acabou errando Pega ali Joelhada Do Lozano Opa Lozano Apli agora O Full Nassus Lens Full Nassus Lens Do Lozano Gol que eu sou Pra vencer O Brown Miller Um Dois E não Dark Caut O Frank Storne Dark Caut Meus amigos Que existência do Frank Storne Hein Que existência E agora Lozano Mais um Running Power Slam Em cima Do Do Frank Storne Pega ali o Lozano E joga ele no corner Ele vai Lozano Nossa Secoendo cotovelados Bem no rosto Do Frank Storne Tá dominando Agora Chute na perna Do Frank Storne Pro Pado Lozano Ele levanta aí O Frank Storne Lozano Dá sequência de socos Opa Levanta ali O Frank Storne Lozano Nossa Que slam Que power slam Foi esse Levanta aí O Frank Storne Lozano Ele pega ali Vai levanta aí Ia levar no caso né Mas o Frank Storne Consegue escapar Aí do Lozano Ele vale pra cima Ele vai Dá o giro E aplica o neck break Flow over neck break Em cima Do Lozano Opa Ele pra cima Ajoelhado do Lozano Secoendo de socos Em cima do Frank Storne Aplica o Lozano O Chris Lozano Ele vai pegar ali Vai pisando ali No peito Do Frank Storne Ele vai Chute o Frank Storne Não se entrega Tô dando um chute Acabou errando Vale o O Lozano Ia pro Lozano Acabou errando o Frank Storne Lozano vai É segurado E nossa Back suplex Do Frank Storne Ele vai Dar o giro Dar o powerbomb ali E aplica Meu Deus do céu Que sequência Estênimo salto Do Frank Storne Meus amigos Que mussalte Contagem Um Do Não Dá que caute O Lozano Deu que caute O Frank Storne Tá lutando muito bem Dá um tapão ali Lozano revida O tapa dele dói bem mais Ele vai Pega ali o Frank Storne Lozano Aplica o suplex Em cima do Lozano Lozano vai Levanta o Frank Storne Vai Lozano E apoia agora Mais um Full Nelson Slay Em cima do Frank Storne Lozano Vale pro corner Cris Lozano Preparando o seu Spear Em cima do Frank Storne Lozano agora Spear Em cima do Frank Storne Um Dois Um E três O Chris Lozano O Chris Lozano Terminou com o Spear E terminou com o Spear Ali no final Cara Que Spear Então é isso Cris Lozano Sai classificado Pra essa luta Opa Olha o Braum Briller Tentou empecer Lozano Mas o Chris Tava esperto E o Chris Lozano Expulsa o Braumiller Do ringue E a galera vibra E é isso Tentou pelas costas Mas o Chris Lozano Tava esperto Vamos agora Até a disputa Pela última vaga No combate Do Eu of the Gods Val Sullivan Contra Minoru Suzuki Vamos que vamos Meus amigos Para a última luta Desse torneio Para definirmos Quem irá pegar A última vaga Para chegarmos Ao torneio Do Eu of the Gods E vamos ver aí Quem é que vai pegar Essa última vaga Vamos receber aí O professor O mestre Val Sullivan Val Sullivan Que até então Vem fazendo aí Ótimas apresentações Na BCW Vem aí Com Um bom público Eu diria Vem levantando bastante A galera Até então E o Val Sullivan Ele vai enfrentar aí Um veterano já Um cara assim Que não tem a idade Do Val Sullivan Mas a gente pode Considerar ele Como um professor Do wrestling japonês Que no caso É Minoru Suzuki O Mother Grande Pai Minoru Suzuki Mas foi Primeiramente O Val Sullivan Tá ele aí Entrando Levantando a galera Como de costume E vamos ver aí Como que vai desenrolar Esse combate Eu acho que tem Uma ótima luta Por vir Uma ótima luta Por vir Eu diria que está aí Mas enfim Tá aí o Val Sullivan E vai ter como adversário O Minoru Suzuki Levantando aí a galera Para ele E vamos ver aí O desempenho do Val Sullivan Contra o Minoru Suzuki Nessa luta Vamos ver o desempenho Desses dois grandes nomes Tá aí o Val Sullivan Vamos receber agora Minoru Suzuki Vamos lá Recebê-lo E aí vem ele Meus amigos O Mother Grande Pai Minoru Suzuki E aí está ele Minoru Suzuki O Mother Grande Pai Tá aí Vindo ele Levantando a galera Como de costume E vamos ver o desempenho aí Do Suzuki Nesse combate Contra O Val Sullivan Aproveitei para deixar A torcer vocês no chat E também Voto na enquete Que provavelmente Já deve estar rolando aí Fiquem aí de olho Porque cara Vai ser muito bom Esse combate Tem dois casos aí Que como eu falei Eu realmente volto a frisar Apesar da diferença de idade Os dois São muito expert Em quesito Wrestling O Minoru Suzuki Já tem seus tempos aí Muitos até dizem Que ele é o melhor Wrestling japonês Muitos apontam isso Mas O Minoru Suzuki Com certeza Ele com toda Sua experiência aí Merece muito aí Ser reconhecido Tá aí ele E agora Vamos ver aí O desempenho dele Contra o Val Sullivan Quem será Que classifica Em que luta Vamos ter Val Sullivan de um lado Minoru Suzuki do outro Joel 3 ao combate Está valendo Meus amigos Está valendo Val Sullivan Contra Minoru Suzuki Já ia jogar ele ali Mas o Suzuki Estava esperto Joelhado do Val Sullivan Ele vai pegar ali O Minoru Suzuki O Val Sullivan E agora Opa Tentou ali Mas conseguiu Sair o Minoru Suzuki Cotovelada Do Val Sullivan Ele vai Joga ali longe Minoru Suzuki Minoru Suzuki Claramente Ele está em desvantagem O quesito força Com o Val Sullivan O Val Sullivan Vai Nossa Vários pisões ali Bem no peito Do Minoru Suzuki Por parte do Val Sullivan Ele levanta Minoru Suzuki Pega ali Vai Joga ali Minoru Suzuki no córner Do Val Sullivan Ele pega Minoru Suzuki Vai Joga ali Do outro lado Minoru Suzuki Que nem um saco De batata Vai Chuta Minoru Suzuki Ele vai Dar um golpe Tapando o Val Sullivan Nossa Que cotovelado Bem na nuca Do Suzuki Chuta Agora do Minoru Suzuki Em centro do Val Sullivan Ele vai Pega ali Vai torcendo ali Vai aplicar Uma chave Submissão agora Vai Nossa Puxando a perna Em chave Minoru Suzuki Vai apertando Vai apertando Val Valsurva tem que resistir Que pode Vai apertando No Suzuki Vai apertando Vai apertando Apertando Valsurva tem que resistir Vai girando E o Val Sullivan Consegue sair Da chave No Minoru Suzuki Consegue escapar Opa Tô super aqui Que esquivou o Suzuki Ele vai Tomar um golpe Joelhada Do Val Sullivan Em centro do Suzuki Vai Joga ali longe O Minoru Suzuki O Val Sullivan Chuta do Minoru Suzuki Agora em centro do Val Sullivan Val Sullivan É vida Agora com chuta Também Ele levanta Aí o Suzuki O Val Sullivan Ele vai Se aguardando Socos Nossa Que joelhado Que joelhado Do Val Sullivan Ele vai Começa ali Quebrando Quebrando Dando um estalo No braço Opa Aplica o Monsalto Que Monsalto Do Val Sullivan Não Já deu Que caldo O Suzuki Meus amigos Que Monsalto Do Val Sullivan Estalando ali O outro braço Do Minoru Suzuki Levanta aí O Minoru Suzuki O Val Sullivan Ele pega ali Dá a minha volta E aplica a joelhada Nas cores do Minoru Suzuki O Val Sullivan Ele vai Vai ali pro corner O Val Sullivan Preparar o seu disco Os Big Boots Minoru Suzuki Vai levantando Val Sullivan Ele vai Dar o giro Opa Errou O Big Boots Tava esperto O Minoru Suzuki Vai pra cima Aplica o Lozine Em cima do Suzuki O Val Sullivan Ele vai Aplica ali Vai aos pisões Agora por enquanto O Val Sullivan Tá dominando A luta Vai aos pisões No peito Do Suzuki Ele vai Pega ali Vai levando ali O Val Sullivan Coloca o Minoru Suzuki Na corda Ele vai O Val Sullivan Vai a foto O Val Sullivan Enxoga ali O Minoru Suzuki Na corda O Val Sullivan Tentar dar uma joelhada Esquivou o Suzuki Nossa Que chutão Que chutão Do Minoru Suzuki Que chutão Ele vai Pegar ali Tava esperto O Val Sullivan Headbut Enxerga o Minoru Suzuki E ele pra cima Tava esperto Countera o Suzuki Suzuki vai Pega ali o Val Sullivan Vai Nossa Quebrando ali O braço Do Val Sullivan Eu não estalo Até sentir Opa Minoru Suzuki Agora Aplica o Pile Drive Em cima do Val Sullivan Pile Drive Do Suzuki Contagem 1 2 Não Deu que caute O Val Sullivan Minoru Suzuki Passou perto Levanta aí o Val Sullivan Minoru Suzuki Ele vai Opa Aí ali Pra sua chave missão Mas acabou dando errado Escapa o Val Sullivan Super geek Do Val Sullivan Enxerga o Minoru Suzuki Val Sullivan Terceira corda Pra proeste Para o Suzuki Val Sullivan Agora Ele apreva o Mussalt Enxerga o Suzuki Contagem 1 2 E não Deu que caute O Suzuki Val Sullivan Vai ali Pro corner Vale pro corner Val Sullivan Preparando seu discos Big Boots E em cima do Suzuki Val Sullivan Vai dar um giro Discos Big Boots Em cima do Suzuki Agora Val Sullivan Val Sullivan Terceira corda Pra proeste O Suzuki Val Sullivan Vira de coisas E agora Aplica mais um Mussalt Vai de novo Pra contagem 1 1 2 2 E não E não De novo Minoru Suzuki Da que caute E o pessoal Vai à loucura Meus amigos Que combate esse Val Sullivan Val Sullivan Dá minha volta Suzuki Sai do encaixe Tá dando um chute Roll pro outro lado Val Sullivan Tá dando um agarrão Ali Chute o Suzuki 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 vai dar um chute No estômago Calterou Val Sullivan Ele vai Dá um tapa Calterou Suzuki Tapando Val Sullivan Caltera agora O golpe Do Val Sullivan Suzuki Opa Minou Suzuki De novo Aplica agora O Payodrive Mais um Payodrive Em cima do Val Sullivan Contagem de novo 1 2 Não De novo Val Sullivan Da que caute E a galera Vai à loucura Meus amigos Que luta é essa Levanta aí Tentou de novo Slip e Roll E tava esperto O Val Sullivan Escapa da chave Do Suzuki Aplica a joelhada Val Sullivan Meus amigos Que luta é essa Chute do Val Sullivan Val Sullivan Vai Vale pro Coder Preparar mais um disco Big Boots Val Sullivan Vai Opa Disco do Big Boots Do Val Sullivan Val Sullivan Sobe a terceira corda Que cum meus amigos Que sequência Terceira corda Val Sullivan Aplica o Mussal Que em cima do Mino Suzuki E ainda não acabou Val Sullivan Levanta Dá um soco Val Sullivan Come o Mino Suzuki Nas costas Piasquine Em cima do Mino Suzuki Que combo Um Dois E três Senhoras e senhores Que luta foi essa Que luta Mino Suzuki Val Sullivan Protagoniza uma grande luta Onde no final Val Sullivan Saiu com a vitória E conquista E conquista a vaga Restante Para o Japão O BCW Japão E agora Ele terá a chance De vencer a maleta Do Elf The Gods Meus amigos Que luta foi essa Que luta Entre esses dois Aí a contagem Do Mino Suzuki Fazendo a pressão Aí Mas não deu certo No final Deu Val Sullivan Mas meus amigos O show E não acabou Vamos receber agora O campeão mundial Tommy Wall Que ele tem algo a dizer Vamos nessa Então vamos lá Meus amigos Receber agora O campeão mundial Da BCW A máquina de destruição Tommy Wall Ele que está vindo aí Para conversar Com o público Da BCW E vamos ouvi-lo Estamos nos aproximando Do Japão E eu já tenho O meu combate agendado E da última vez Que eu encontrei Meu oponente Alguns disseram Que ele entrou Em minha mente Outros falaram Que ele vai me vencer E até mesmo Teve gente falando Que eu perderei Igual da última vez Mas vocês sabem O que todas Essas pessoas Têm em comum São todas Ignorantes Porque esquecem Que Alice Stryker Não está Em meu patamar Hoje Ele viveu Na sombra De seu ex-parceiro De duplas Fundador De um grupo E não sei Se vocês se lembram Mas ele Precisou De ajuda De praticamente Todos Desse grupo Para me bater Isso Sem contar Que quando Essa mesma Pessoa fundadora Desse grupo Foi embora Alice Stryker Não teve evolução Continuou No mesmo patamar Eu logo após A derrota Cresci Estou dominante E tornei O maior Campeão Por esse título E detalhe Sem ajuda De ninguém Se tem uma coisa Que nunca Tive Desde que iniciei Na BCW Foi alguém Para me apoiar Fiz tudo Do zero Sozinho De maneira Orgânica E eu não sei Se você se lembra Alice Stryker Mas na última vez Que nos enfrentamos Eu Saí por cima Portanto Tudo bem Eu irei dar uma chance Pelo meu título Mas que fique Bem claro O resultado Está bastante Óbvio Pois nós dois Nunca tivemos No mesmo patamar Opa O Tommy Wall pediu E aí está Alice Stryker Tá vindo aí Acho que ele vai responder O Tommy Wall Não acho não O fato Que isso vai acontecer Bom Vamos ouvir aí O que vai rolar Entre esses dois Só pelo fato De você estar Se colocando Como acima de mim Já ficou provada A sua insegurança Para esta luta Chama as pessoas De ignorantes Mas esquece Que quando me venceu Você também roubou Então Foram vitórias No mesmo patamar Isso sem contar Que eu já estou No mercado Na história Dessa companhia Como o primeiro lutador A vencer duas vezes O título Intercontinental E agora Farei mais uma vez História no Japão E vencendo De novo Igual quando venci Pelo título Intercontinental Na primeira vez Mas agora Será fazendo história E ganhando Meu primeiro título Mundial Então é isso Meus amigos LC Strike Contra Tomy Wall No meio evento BCW Japão 2 Meus amigos Que luta Isso vai ser Mas gente Não acabou Zé do show Vamos ouvir agora O gerente da BCW Marco Matinas Simbora Público da BCW Estamos nos aproximando Do próximo evento Da companhia Eu vi que Foi feita uma Exigência do Flystorp Sobre ele lutar Pelo título Da internet Mas Não iremos esquecer Já que com muito orgulho Fui o primeiro Vencedor daquela obra Mas Voltando ao foco O Prince Metallic Falou comigo E você vai ter Sua oportunidade Com um porém Aliás Nenhum porém Seria mais um adendo Já que Vamos para o Japão E eu não poderia Deixar tal oportunidade Passar Sendo assim Um combate Válido pelo Centro da internet Vai ser entre Prince Metallic Flash Top E Tomohiro Ishii Numa luta tripla Bem No próximo episódio Temos a divisão de rookies E depois O tão aclamado PPV no Japão Até a próxima E tchau Ragazzi